Música Tá legal o samba aí? Tá legal o samba? Então nós vamos mudar então É uma brincadeira, vamos fazer uma aí Música Tá legal o samba? Você é samba, com motivo, pois beleza, feliz Olhe dessa sua paz Hoje eu te vi plantando a roupa, tá bonito demais É doce, tem um jeito doce E o seu olhar é doce É doce Tá legal o samba, tá legal o samba Eu tenho gostado, eu tenho sentido o que acontecer E o sorriso em volta e meia vai prevalecer É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca lhe dê Eu imagino o mundo belo assim, com você ao meu lado Gosta de boteca e de cerveja, de garrafa E nunca lhe dou Pra toda fumaça que eu faço Olhar mais que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você ao meu lado Como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Por que eu ser feliz Então gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais, é doce